Olá, sou a André, tenho 18 anos, sou de Setúbal, terra do choco frito e da sardinha. A primeira vez que entrei na universidade foi no dia do aplicante, em fevereiro de 2020, e foi, muito honestamente, uma sensação muito agradável de estar cada vez mais próxima, de realizar um sonho de estudar na Inglaterra. Mais especificamente em campos. Até agora, minhas experiências, desde o início do ano letivo, está a ser agradável. No entanto, as duas primeiras semanas não foram tão fantásticas como eu achei que iriam ser em fevereiro. Tive duas semanas complicadas de adaptação, demorei uma semana a desfazer a minha mala, porque foram mesmo duas semanas de choque, em que eu olhava para a janela e não vi nada familiar. Isso foi uma das coisas que me fez sentir muito homesickness. No entanto, após essas duas semanas, quando comecei a conhecer mais pessoas, comecei a aproveitar a experiência, a conseguir aproveitar, e honestamente, neste momento, não pretende sair daqui. E aí E aí E aí E aí I just cracked